Padre poderá ser responsabilizado por aglomeração na cidade de Piancó. O Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça de Piancó, quer responsabilizar o padre aqui da região do Vale do Piancó por promover aglomeração e realizar um bingo presencial no último domingo. O paro José Ronaldo, da paróquia de Santo Antônio, havia sido proibido recentemente de realizar qualquer carreata ou outro evento que resultasse na aglomeração de pessoas. Isso porque as medidas sanitárias de controle de distanciamento social havia sido impostas, porque é um serviço essencial para o combate ao coronavírus na cidade de Piancó e aqui na região. Porém, apesar dessa proibição, o padre decidiu passar por cima da determinação do Ministério Público Estadual e realizar um bingo que reuniu muitas pessoas na igreja de Santo Antônio, em Piancó. A promotora Artemise Leal justificou recentemente que a medida de prevenção deveria ser respeitada devido ao aumento do número de pessoas que testaram positivo aqui na cidade de Piancó para a Covid-19, bem como o fato de que o município já se encontrava em situação epidemiológica classificada como bandeira laranja, requerendo restrição de comorbidade. Então, o padre não quis nem saber. Realizou o bingo e agora a promotoria, através da promotora doutora Artemise, que havia alertado nesse sentido, Janete, realizou aí esse bingo e com certeza vai trazer muitos problemas. Até agora o padre não deu nenhuma explicação, não entrou nas redes sociais, ele não falou à imprensa e aguardamos para as próximas horas, ou quem sabe é os próximos dias, o padre possa dar uma explicação nesse sentido. O que se sabe é que os casos estão aumentando aqui em Piancó, aqui em Itaporanga, aqui no Vale do Piancó, e isso é preocupante. Essa questão de aglomeração tem que ser levada muito a sério, até porque os decretos, tanto estadual como os decretos municipais, proíbem aglomerações. No caso aí do bingo, a gente sabe que não pode manter distanciamento e que quem é que não quer ganhar uma coisinha extra. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas horas. De Itaporanga para o programa Olho Vivo, Cláudio Nepal. Após a ampla divulgação dessa matéria envolvendo a paróquia Santo Antônio de Piancó, a nossa reportagem conversou com o padre José Ronaldo. Ele afirmou que não recebeu nenhuma notificação do Ministério Público e que, em conversa com o bispo da Diocese de Patos, Dom Heraldo Bispo, ficou acordado de que a paróquia só irá se pronunciar quando for notificada pelo Ministério Público. Segundo o padre, até o momento não houve nenhuma notificação. Tchau. Tchau.